Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valadares do Clube do Português e hoje nós vamos falar sobre infarto. O vocabulário da língua portuguesa, o VOLPE, da Academia Brasileira de Letras, registra quatro formas diferentes de escrever a palavra. A primeira é infarto, começando com I e terminando com O. A segunda é infarte, começando com I e terminando com E. A terceira é enfarto, começando com E e terminando com O. E a última é enfarte, começando com E e terminando também com E. Isso é o que a gente chama de formas gráficas variantes. É a mesma palavra escrita de formas diferentes. Por que isso acontece? Acontece por questões culturais, por questões dos usos e costumes do falante. Então, por exemplo, em Portugal é mais comum a forma enfarte, começando com E e terminando com E. Já no Brasil a forma mais falada é infarto, começando com I e terminando com O. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, cliquem aqui no joinha, se inscrevam no canal. Esse vídeo está sendo traduzido para Libras pela galera do canal É Libras. Estou deixando o link deles do canal aqui na descrição, aqui embaixo. Se inscrevam lá também. Um grande abraço e até a próxima. E aí 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 E aí